Olá, bem-vindos ao Ateliê Catita Patchwork, meu nome é Kátia. Hoje eu trago para vocês a minha mais nova paixão, esse bloco de patchwork aqui, que o nome dele é Spiderweb. E eu espero que vocês gostem, porque eu vou estar ensinando nesse vídeo aqui, aquelas pessoas que tem placa e cortadora a fazer esse bloco, e aquelas que não tem, só tem a tesoura, vai fazer também. Então é aquilo que eu já falei, que patchwork dá para todas as pessoas fazerem com o material que tem em casa. Não precisa ter grandes quantidades de réguas, grandes quantidades de nada, basta ter disposição e querer fazer essa arte. Então é nessa trajetória aí que eu espero estar ajudando vocês a estarem se apaixonando pelo patchwork. E dessa forma, você com a sua tesoura e com o seu material simples que você tem em casa, se você começar a fazer e você gostar, aí depois você tem o caminho de buscar outros materiais para que você possa estar desenvolvendo a sua arte. Então, eu espero que você goste e vamos lá, vem comigo! Bem, então vamos, o que a gente vai precisar para fazer o nosso bloco Spiderweb. O que que, você que vai cortar com tesoura, você vai precisar de ter um papelão, eu aqui até aproveito aqueles que vem o exame, aquele envelope e a reaproveito para fazer molde. Então, você tem que ter, providenciar um quadrado de 20 por 20 ou de 12 por 12 ou de 10 por 10, de acordo com o tamanho do projeto que você queira. Então, aqui eu vou exemplificar para você, nesse tamanho de 12 por 12. O que que você vai precisar fazer? Você vai ter que ter um tecido bem passado e você vai riscar o seu molde aqui, nesse tecido. Vem, usa o lápis 6B, porque é um lápis bom e macio para riscar. Riscou, você vai cortar com a sua tesoura. Ah, demora! Não demora não, gente! É uma questão de você ter uma visão de que todo artesanato, ele tem um tempo de dedicação. Então, nem sempre todo mundo teve cortador e régua. Parece até que o patchwork nasceu com cortador e régua. Isso não é verdade. Então, no começo de tudo, se usou a bela e amiga e querida nossa tesoura. Então, você vai cortar esse quadrado e vai separar ele. Agora, eu vou dar continuidade aqui nesse bloco maior, que vai ser melhor para vocês verem. Cortou o seu quadrado, você vai cortar de ângulo a ângulo. Vai riscar uma diagonal aqui com a sua régua, riscou, vem com a tesoura e corta a sua diagonal. Ou vem com o seu cortador e corta a sua diagonal. Naquele molde de 12 por 12, vão dar, né, dois triângulos desse tamanho. E o que a gente vai fazer é nesse triângulo, são dois triângulos que deu aqui nesse bloco 20 por 20. Como é que você vai fazer seu molde? Você vem aqui e marca o meio. Marcou o meio, você vem e vai marcar aqui. Ó. Você vai marcar aqui. 0,5 pra cá, desse meio daqui pra cá, você marca com a régua. 0,5. Pra cá. E 0,5 pro outro lado. Marcou? Você vem aqui, marca dessa ponta pra cá, 7. E dessa ponta pra cá, 7 centímetros também. Nisso, você vai ter isso aqui, olha. Essas marcações de 0,5, 0,5. O meio tá aqui. O 7 centímetros que foi marcado de ponta a ponta aqui. Ó. De ponta a ponta, e aqui também. Então, você vai pegar a régua e vai unir esses dois pontos. Esses dois pontos aqui. Tanto de um lado, quanto do outro. Aqui, você já tem o seu molde. O que que eu fiz? Já tendo meu molde aqui, eu peguei um tecidinho. Esse aqui é o tecido que eu vou usar pra costura já. Foi esse tecido que eu usei. Aqui, qualquer estampa tá valendo, viu? Se vocês quiserem fazer com liso, o que for, vocês escolham. Mas aí, o que que eu fiz? Eu risquei em outro tecido. E tirei esse molde daqui. No outro tecidinho. Cortei. Porque aqui eu já tenho o meu molde pronto. Peguei um outro papelão, e coloquei ele aqui. Coloquei ele aqui, risquei devagar com o lápis aqui, e depois vim com a régua e firmei essas linhas todas aqui pra formar o meu molde. Cortei o meu molde, ele vai estar valendo pra eu marcar todos os meus cortes que eu fizer, todos os meus triângulos que eu tiver pra marcar. Porque aí você não precisa ficar marcando um por um. Tanto você pode fazer o molde no papelão. Vocês podem estar usando aquelas pastas transparentes também, pra reaproveitar. E vocês podem estar fazendo o molde de vocês. Tanto no papel cartão, quanto nesse teflon aqui. Que aí vocês vão colocar aqui em cima. E vão riscar. Aí já tá marcado, ó. Aí vocês vão fazendo isso em todos os triângulos que vocês, que forem necessários pro projeto de vocês. Já vai tá aqui a marcação. Não vai precisar tá fazendo isso aqui, ó. Marcando o meio, marcando 0,5 pra cá, 0,5 pra cá. Você não vai precisar mais fazer isso, porque você já vai tá com o seu molde. Ou de teflon, ou de papel cartão. O que você preferir fazer. Então, essa foi a dica pra você fazer o molde. Então, o que que nós vamos fazer agora? Agora que a gente já tá com tudo marcado. Né? Poderia ser no outro tamanho também. De 12 por 12. Aí, como que você vai também fazer essa marcação aqui? Você tem que achar uma proporção pra isso aqui também. Esse aqui é até um molde de 14 por 14. O quadrado que eu fiz aqui foi de 12 por 12. Então, você tem que achar uma proporção pra cá também. Então, você... Se aqui foi 7, você vai numa proporção aí que você sinta que vai dar um molde legal. Você tem que fazer uma reduzida aí, pra que no tamanho que você escolher, essa proporção tem que acompanhar aí. Então, já tudo marcadinho. Tudo certo. Seus triângulos estão todos já marcados com molde. Agora nós vamos pra máquina. Então, vamos lá? Vamos lá pra máquina que eu vou ensinar vocês a reaproveitar todos os pedacinhos de tecidos ainda. Que vocês achavam que eu não dava pra nada. Então, nós vamos partir pra costura. Já tá demarcado com molde. E esses aqui são os tecidinhos ainda que sobram do ateliê. Ainda tem esse resíduo, né? Porque vai diminuindo o tamanho. Então, essa técnica é muito bacana. Porque você reaproveita bem esses pedacinhos. Pegar a parte do tecido direito e colocar pra baixo. Aí, margeando aqui, ó. Essa demarcação aqui. Eu aqui nessa máquina, eu trabalho com um pé de 1 quarto de polegada. Então, eu venho aqui, ó. Vou vincar e cortar o excesso aqui. Veja que eu só tô cortando o excesso, não tô margeando aqui no bloco cortado, né? Aí, eu vou pegar um outro tipo de tecidinho aqui, ó. Esse tecidinho aqui, ó. Ele é mais largo. Mas eu... A gente pode cortar assim, gente, ó. Na hora. Ah, eu quero um tecido mais fino. Não quero tão largo. Ou eu vou ficar... Vou cortar um mais larguinho e um mais fininho aqui. Você pode criar seu tecidinho na hora. Tá meio amassado? Não tem problema. É só esticar. Colocar aqui, ó. Direito com direito. E pra máquina. Esticar ele. Ver o de baixo se tá bem esticadinho. E vir com o pé de máquina. Vinca. É uma diversão isso aqui. Porque, além de ficar lindo, a gente vai se distraindo com os tecidos que tem. Corta aqui o excesso. Estica. Você não vai ter esse trabalho todo de ficar... Aí, olha. O tecidinho, você vai pegando assim. Tá vendo esse resíduo aqui de tecido? Olha. Que a gente tira, refila. Ele fica todo irregular. Aqui, olha. Essa parte... Toda essa parte ali, a gente pode aproveitar. Ó. Pegou aqui. Estica o de baixo. Coloca direito com direito. E vem com o pé. Vinca. Colocar mais um. Os tecidos não precisam ser da mesma largura. A gente pode... Vim com tecidinhos de diferentes larguras. Aqui, eu até vou colocar o mais fininho, ó. Eu mesma vou criar a minha tira. Aqui, nos vídeos que eu assisti no YouTube, tem umas pessoas que gostam de vir até o final com tira. Outras que gostam de chegar nesse momento aqui, colocar um tecido maior pra complementar essa parte aqui. Eu também gostei mais de colocar um tecidinho mais largo pra complementar essa parte aqui. Então, peguei aqui direito com direito. Aqui, ó. Aí, esse tecido... Você vinca... Parece que tá uma baguncinha, né? Mas vai ficar lindo. Aí, corta o excesso aqui, ó. Já vai servir pra uma outra tira. Depois, limpa aqui o excesso de linha. E vamos fazer o outro lado. Deixou assim, porque isso tudo depois vai ser passado. Qual é a importância agora aqui de prestar atenção aqui? Deixa eu escolher um outro tecidinho aqui. Corta aqui uma outra faixinha, ó. Peguei esse tecido aqui. Corta uma outra faixa. Essa aqui é importante você tá vindo aqui, ó. Colocar aqui. E começar daqui, ó. O seu pé... O seu pé de máquina. Eu vou mostrar pra vocês o que... O que vocês têm que prestar atenção, ó. Colocou na marca. Agora, quando você vincar aqui... Tem que ficar aqui, ó. Exatamente um tecido sobre o outro aqui, ó. Pra fazer esse biquinho aqui e tudo ser coberto por tecido. Isso aqui é importante. Aí, eu vou vim com uma tirinha... Mais fininha. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu vou ter que dividir o vídeo em duas partes. Porque ele ficou um pouco grande. Mas, aguardem a segunda parte. Que eu já já vou estar postando. Porque já está pronta. E... Tique-se assim, gente. Sou muito detalhista. Então, mas eu acho que vai dar pra vocês aprenderem direitinho. Porque é isso que me importa. Que que adianta você ver um vídeo e, de repente, nem sabe construir. Então, eu acho que... Eu coloco nos meus vídeos... Um pouco daqui do meu olhar... Quando eu assisto um vídeo... E eu sinto que fica faltando alguma coisa. Algum detalhe. Muitos detalhes. Pra que eu possa finalizar. Então, às vezes, eu fico numa tentativa e erro até acertar. E, nos meus vídeos, eu procuro estar colocando já todos aqueles detalhes que eu gostaria de estar vendo no vídeo. Então, vocês aguardem. Porque eu já vou estar postando a segunda parte. E, se vocês gostaram dessa primeira parte... Deixe seu like. Seu curtir. Compartilhe. E sinta-se à vontade para se inscrever no meu canal. Eu espero vocês na próxima parte desse vídeo. Conto com vocês. Então, até lá. E bye, bye. Tchau, tchau. Tchau.